Hoje eu vou te dar umas dicas bem práticas para você começar a produzir o seu conteúdo hoje no LinkedIn. Vamos lá. Primeira coisa, se você vai num evento, no mundo de B2B aí, muitas coisas acontecem nos eventos. Cara, vai no evento, tira uma foto lá dos palestrantes, quem falou, os organizadores, vai criar um post, tá? Sobre o evento que você aprendeu e vai marcar essas pessoas. Primeira dica de conteúdo, super simples, indolor, muito fácil de executar. Você vai ver que tem um monte de likes, de comentários, que eu já explico o que você vai fazer com isso. Mas tá aí o seu primeiro conteúdo, se você não sabe o que falar no LinkedIn, tá aí a primeira dica. Segunda dica, muita gente vai viajar com a empresa ou pela empresa e é bem comum ir em comitiva. Você vai pegar, vai tirar uma foto com o seu time, ali vai explicar o motivo da viagem, o que você aprendeu. Vai publicar no LinkedIn, vai marcar os seus colegas, vai falar o que, por que vocês foram viajar, o que vocês aprenderam, quais foram os insights, aprendizados. Você vai ver novamente que aquilo ali vai ter engajamento, likes, comentários e dica. Quanto maior a empresa, melhor. Então, por que mais pessoas vão estar no LinkedIn e mais impacto para a tua marca pessoal e para a tua empresa que isso vai ter. Uma outra dica, você pode começar uma série toda semana, tirar uma foto de alguém da tua empresa e explicar o que aquela pessoa faz e por que ela é especial. Cara, você vai estar elevando alguém, você vai estar naturalmente elevando alguém, mais pessoas da empresa vão ver aquele post e simples assim o retorno vai ser engajamento e vai ser pessoas comentando na tua foto. Você pode começar uma série de como fazer, como não fazer. No mundo do e-commerce, que é um mundo que eu estou muito ativo, a gente tem o que são conhecidos como software houses. E ninguém sabe, para falar bem a verdade, quando você fala com o varejista, de uma forma bem grosseira eu estou falando, Os caras não sabem o que é uma plataforma de e-commerce, o que é open source, o que não é. Cara, começa uma série e explica o que ninguém te conta na hora de implementar uma plataforma de e-commerce. O que é o TOC, o Total Cost of Ownership. Quando você deve implementar uma solução open source, quando você deve usar microservices, Então começa uma série bem simples, explicando o óbvio da sua forma, porque o óbvio precisa ser dito e nem todo mundo sabe do óbvio. Te garanto, você vai ter retorno aí em forma de engajamento, em forma de like. Só que o que você vai fazer? Quando as pessoas se engajam, e aí é o que as pessoas não fazem, é o seguinte, quando as pessoas dão like no teu post, ou elas comentam, primeira coisa, você tem que comentar de volta. Isso é educação, é o mínimo. Agora, a segunda coisa, para as pessoas que gostam do teu conteúdo, você vai lá, você vai mandar uma mensagem para elas, se você não está conectado, pede para se conectar, personaliza a sua mensagem, agradece por ela ter gostado do teu comentário, teu post, e propõe um café virtual. Cara, é simples assim, faz isso que eu te disse, me diz o retorno, e de nada. Lembra aí que a vida é sobre construir relacionamentos, não é sobre fazer networking. Um abraço. Um abraço. Um abraço.